Mais uma vez, quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais um dia nós estarmos na presença do Senhor, estarmos aqui podendo falar um pouquinho com você, que está do outro lado da nossa tela, podemos trazer uma palavra de Deus. Eu quero desde já fazer uma oração com você, pedindo ao Senhor que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para me transmitir a você, também toque na sua vida e que você possa confiar naquilo que Deus vai fazer. Amém? Pai maravilhoso, Jesus querido, mais uma vez na sua presença, Senhor, neste dia, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu fizeste, Senhor, e nesta hora eu te peço, venha tocar nessas vidas que estão agora, Senhor, nesta hora, ouvindo, Senhor, a tua palavra, Senhor, que possa ser tocado pelo teu Santo Espírito, que eles possam ter fé, Senhor, que eles possam ter coragem, que eles possam sentir a tua unção, Senhor, sobre a vida deles, Pai. É o que nós te pedimos nesta hora, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém? Nesse momento, quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder transmitir a você, que está nos ouvindo. E eu creio, assim como Deus falou comigo, Deus também irá falar com você. É uma palavra muito conhecida lá em Jó. Faz uns quatro dias que eu estou com aquele louvor sobre Jó na minha cabeça, na minha mente. Eu deito, levanto, e ali eu fico ouvindo, eu fico comendo a palavra, aquele louvor tão lindo. Quando nós falamos de Jó, e muitas vezes nós falamos de Jó só depois dos benefícios que ele teve, e sabendo que, ai que bom que era, Jó teve filhos, teve tudo em dobro, mas Jó pagou um preço para que ele pudesse, para ele pudesse ter recebido, né? Receber do Senhor. E o Senhor me deu essa palavra lá em Jó 42, que fala assim, olha a primeira coisa que aconteceu com Jó. Você imagina, esse é o título, você imagina, Jó já estava assim todo, como que eu vou falar, perdido tudo, os filhos, perdido as suas fazendas, os seus bens, perdido tudo. E mesmo assim, Jó se humilha. Os amigos de Jó sempre, como que eu vou dizer para você, acusando ele de algum pecado, de alguma coisa que ele tivesse feito, e Jó lhe íntegro com Deus. A integridade de Jó é que me chamou a atenção, mesmo nas horas difíceis, nas horas mais, assim, angustiantes de Jó. Ele estava ali, firme, estava crendo. E muitas vezes, isso que eu queria falar para você, que Deus colocou no meu coração, nós precisamos também ser íntegros. Nós não podemos ficar pensando em dois pensamentos, nós temos que ter certeza daquilo que Deus tem para mim e para você. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para a tua família, é lógico, olha só. A passagem de Jó, quando nós vemos a passagem que ele teve, o problema que ele teve, jogado, perdido, sem filhos, sem filhas, só esposa, linda esposa, acusando Jó, falando para Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E muitas vezes tem pessoas que chegam para nós e falam, deixa para lá, vai viver a sua vida, você é jovem, você vai com o seu marido, vão viver, vão gozar a vida, vão fazer outras coisas. Fica íntegro, fica firme nos propósitos de Deus. Lógico, a fraqueza vem, o desânimo vem, isso é normal. Elias se escondeu na caverna, foi correndo na caverna e ficou lá na caverna. Por quê? Porque ele também teve medo, entrou num tipo de uma depressão. E Deus foi lá e falou para ele, sai da caverna. Ninguém ainda se, ah, mas se dobraram, só eu que fiquei, não foi assim que ele falou? É normal nós temos as nossas fraquezas, mas que nós possamos ter um objetivo. Aqui fala a palavra do Senhor, fala que Jó se humilhou. Primeira coisa que Jó fez e depois diz assim, ó, então respondeu Jó o Senhor e disse, Jó falando ao Senhor, ó, vem sem eu que tudo podes e nenhum dos seus, o que? Pensamento pode ser impedidos. O que Deus traçou na vida de Jó, ele sabia, ele reconhecia, que Jó, Jó sabia que Deus poderia fazer. Que nenhum dos pensamentos do Senhor poderia ser o quê? Tirado. Nada podia ser o quê? Tirado. Mas que nesta hora, Jó teve o quê? Confiança. Ele confiou. Ele tinha certeza e Jó fala assim, ó, eu sei. Ó, ele reconheceu. Ó, aleluia, Jesus. Quando Deus falou isso no meu coração, eu me emociono. Eu me emociono muitas vezes quando eu estou lendo a palavra, eu me emociono. Quando eu vejo o Senhor falando assim, ó, quando nós falamos para o Senhor igual Jó, eu sei, Deus. Eu sei. Eu sei dos seus pensamentos que nenhum deles pode ser mudado, mas me ajuda. E nesta hora, Deus está mandando eu falar para você, que está no outro lado da tela, em meu ouvido. Ser forte. Não temas. Ser corajoso. Faça que nem Jó. Fale com Deus, converse com Ele. Deus está querendo ouvir a Tua voz. Você prefere falar com alguém? Ah, você tem mais poder. Ah, ora por mim. Ah, a Tua oração é mais forte. Não. Para Deus não existe oração mais forte ou menos forte. Ele precisa ouvir a Tua voz. Jó, eu tenho certeza que Jó estava ali acabado. todo dolorido, todo enfermo, perdido tudo. E aí, Jó se humilha. Deus, nesta hora, está falando para mim e para você. Tira esse teu... Eu posso. Você não pode se não for o Senhor na Tua vida. Você não consegue nada se não for Deus na sua vida. E Deus mandou eu falar para você hoje. Viu? É em nome do Senhor Jesus. Jesus é uma pequena palavra, mas o Senhor está falando conosco, né? Nesta palavra. Que o Senhor possa te dar vida. Que o Senhor possa te dar força. Que você possa fazer que nem Jó. Confiar. Se humilhar. E esperar. Porque Deus vai colocar a vitória nas Tuas mãos. Eu quero orar por você agora. Eu quero determinar. Eu quero orar pela Tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais profundo. É uma pequenininha palavra. Mas uma palavra que vai falar o teu coração. Depois você vai ver. Você vai ler Jó 42. Você vai ver o que Deus fez. Mas para isso ele teve que se humilhar. Para isso ele teve que reconhecer que tudo Deus pode. Até os pensamentos de Deus. Preste atenção. Nem os pensamentos de Deus. Os caminhos do Senhor. Ele Jó reconhece que os caminhos do Senhor não eram iguais a Deus. Às vezes nós queremos colocar Deus na parede. E falar. Eu quero fazer isso. Não. Fica na direção. Acalma o teu coração. Deus manda falar para você. Acalma o teu coração. Porque Ele tudo pode. E tudo vai direcionar. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que essa pequena palavra que eu trouxe. Possa entrar dentro do teu coração. Feche os seus olhos agora. Se você estiver dirigindo. Às vezes você está dentro do carro. Dirigindo. Não é verdade? Você está lá dirigindo. Então só ouve. Amém? Que eu quero falar com você. Eu quero direcionar essa oração ao teu favor. Pai maravilhoso. Jesus querido. Mais uma vez. Estamos à tua presença. Eu te louvo Senhor. Por essa pequena palavra que tu me deste. Sobre Jó. Jó Senhor Jesus. Ele se humilhou. Senhor. Ele se... Como que eu vou dizer para ti Senhor? Ele reconheceu. Que nenhum dos seus pensamentos. Tu poderia ser mudado Pai. E eu quero nesta hora Senhor. Que essa pessoa que está nos ouvindo. Que está nos assistindo. Do outro lado da tela. Que ele possa ter Senhor Jesus. A confiança. Senhor. Que ele possa confiar. E entender Senhor. Que os teus pensamentos sobre a vida dele. Não vai ser mudado. E que nós precisamos nos humilhar. E entender o propósito de Deus. Nas nossas vidas. Senhor. E nesta hora Pai. Espírito Santo. Acalma este coração. Acalma Espírito Santo. E dê a vitória. O que nós te pedimos. Neste dia. E te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar. Sempre no final do vídeo. Vai estar o nome da nossa igreja. O nosso telefone de contato. Para você estar ligando para nós. Se você precisar de uma oração. Nosso pastor Denis. A nossa equipe de obreiros. Que está aqui. Vai estar sempre direcionando. Orando por você. Tenha certeza. Deus tem algo novo na tua vida. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.